Olá, começa agora o Nossa Saúde, que hoje vai falar sobre doação de sangue. Durante o verão, nessa época de muito calor, normalmente cai um pouco o movimento e isso pode afetar os estoques. No ano passado, mais de 130 mil pessoas doaram sangue em Santa Catarina. Vamos saber como é que nós podemos contribuir, quais os critérios para doar e como é que é todo o processo, desde a coleta até a distribuição. Fique com a gente! E a nossa entrevistada é a Micheline DeBiasi-Guedin, assessora técnica do Emosc. Oi, Micheline, seja muito bem-vinda aqui ao Nossa Saúde. Muito obrigada, Rafaela. Vamos falar então um pouquinho sobre doação de sangue, esse tema bastante importante. A gente já está aí com quase dois anos de pandemia e eu queria saber de ti qual foi o impacto na doação de sangue em Santa Catarina. Durante todo esse período de pandemia, o Emosc, de todo o Estado, ele teve altos e baixos no seu estoque. Frente à comparação a todos os hemocentros, a gente pode dizer até que o Emosc passou por uma pandemia de forma confortável, né? Porém, a gente teve, durante os picos de pandemia, momentos onde o nosso estoque ficou bastante crítico, mas a população sempre respondeu de forma bastante imediata. Então, foi preciso, muitas vezes, a gente fazer um gerenciamento das cirurgias, suspender algumas eletivas, mas, de forma geral, a gente conseguiu conduzir bastante bem a manutenção desses estoques, se comparado aos demais hemocentros do Brasil. Eu lembro que lá no início da pandemia, inclusive, vocês fizeram um chamado para as pessoas irem doar sangue, inclusive eu fui também, e aí a gente teve que agendar esse processo. Até hoje está funcionando dessa forma, por agendamento? Isso, a pandemia trouxe essa vantagem, né? A gente, no começo, implementou isso como uma forma de distanciamento, o que se mantém até hoje, em virtude da necessidade ainda de manter os protocolos, a gente mantém os protocolos de higienização e de distanciamento dos doadores, né? Até para que a gente possa manter o espaçamento, a segurança de todo o processo, mas a gente também viu que manter esses agendamentos faz com que o processo para o doador seja mais rápido. Ele chega, não tem aglomeração, não tem que esperar muito tempo, o que torna o processo dele mais eficiente. Então, isso é uma das condutas que a gente adotou, em virtude da pandemia, mas que muitos doadores já preferem que seja assim, porque o processo se tornou ágil. Sim, fica mais eficiente, mais rápido, mais organizado, né? Você chega lá e sabe que vai ser atendido naquele momento, foi isso que aconteceu. Eu lembro lá quando eu fui fazer a doação e eu gostei bastante, acho que foi melhor do que, como você falou, realmente chegar lá, ficar esperando, né? Estar aglomerando com as pessoas. Além desse protocolo, o que mais vocês seguem, né? De medidas para evitar, então, uma contaminação, principalmente pelo coronavírus? Todos os nossos prédios, para adentrar nos prédios, a gente mantém a necessidade de higienização da mão, ou por álcool, ou de preferência, nos hemocentros onde a gente consegue, a gente tem a lavação das mãos como obrigatória, tanto para os pacientes, como para os colaboradores, como para os doadores, né? E em todos os nossos processos de doação, a gente mantém a higienização daqueles utensílios que são comuns, então, precisa de caneta, precisa para preencher o formulário, precisa das pranchetas, então, elas são todas higienizadas a cada doador, assim como as cadeiras de doação, a bancada, tudo ao redor, onde entra em contato direto com alguma superfície do doador, a gente faz uma higienização mais recorrente. Ou seja, extremamente seguro para quem está querendo ir até o Emosc e doar sangue, né, Micheline? Sim, sim, a gente mantém, até a gente prefere manter um número menor de doadores diariamente, mas que a gente consiga manter a segurança tanto dos doadores quanto dos nossos colaboradores, porque isso é um ciclo e a gente precisa manter todos eles em bom estado de saúde. Qual o perfil do doador? Mudou com... O perfil do doador sofreu alguma mudança durante a pandemia? Na realidade, hoje a gente tem... mudou um pouquinho, hoje a gente tem o maior percentual dos nossos doadores de repetição, a gente acredita que isso pode estar relacionado com o medo de algumas pessoas de perder o emprego, de faltar, às vezes de se afastar, né, a gente sabe que está num período de crise muito difícil, então às vezes se afastar para o menor que seja o período, ou mais nobre que seja a causa, às vezes é um pouco mais difícil. Então a gente vê que aqueles doadores que já são mais de repetição, que já tinham o hábito, que a empresa já faz parte dos nossos projetos, a gente vê que eles se mantiveram, né, se mantiveram fiéis, e se mantiveram conseguindo fazer as doações. Com relação à idade, a gente vê que todos ainda se mantêm, a gente tem doadores desde os 16 até os 69 anos, então isso não mudou, mas o nosso perfil de doadores, isso de repetição, a gente viu que aumentou um pouco, e o perfil que, por incrível que pareça, o nosso perfil de mulheres aumentou também. Anteriormente a gente tinha doadores, o percentual maior do sexo masculino, e hoje isso está se invertendo um pouquinho, e a gente já tem nosso maior perfil de doadores hoje, são mulheres. Olha que legal. E aí, a partir do momento que a pessoa dá entrada aí no Emosc, né, para fazer a doação de sangue, quanto tempo em média demora todo o processo? No segundo bloco, a gente vai ter uma reportagem mostrando como é que é esse processo, desde a coleta até a distribuição, mas assim, em torno de quanto tempo leva? A nossa coleta de sangue total, que a gente chama, que é o processo habitual de doação, ele leva em torno de 55 minutos. Dependendo do movimento, ele pode ser um pouquinho mais rápido, e dependendo pode demorar um pouquinho, mas desde a hora que você entra até o momento que você sai depois do lanchinho, gira em torno de 50 a 55 minutos. Já se o doador for fazer uma doação só de plaquetas, que é o nosso processo um pouquinho mais demorado e mais específico, em torno de uma hora e meia. No ano passado foram mais de 130 mil doações em Santa Catarina. Como é que você avalia esse número? É pouco? Estava dentro das expectativas de vocês? Como é que foi? O ano de 2021, ele foi uma surpresa, gente. Apesar de entre março e junho, a gente ter tido quedas muito grandes no número de doações, que foi o nosso período mais crítico do ano, a gente conseguiu recuperar e a gente teve esse número tão bom, 136, aproximadamente, 136 mil, que foi um recorde no nosso número de doações. Passou, inclusive, 2019. Porém, a gente também observa que o consumo tem aumentado. Isso é normal, é uma tendência mundial, porque a população está envelhecendo mais, a gente tem mais doenças crônicas, a gente tem mais cirurgias eletivas, e o consumo tende a aumentar também. Então, com a retomada também das cirurgias eletivas no ano passado, esse consumo que estava represado de 2020, ele aumentou, então a gente conseguiu, com esse aumento de doações, também suprir esse aumento na nossa demanda. Então, foi um resultado bem positivo, mas a gente ainda está com o estoque beirando a demanda, a gente ainda precisa que esse ano seja um pouco melhor para a gente conseguir passar um pouquinho menos de aperto. E qual é a expectativa esse ano? Qual é a previsão, assim, de número de doações? Deve, com certeza, rezando para isso, que ultrapasse esse 131, 136 mil que você falou, né? Isso, a gente espera que ele ultrapasse os 136 mil. A gente tem até algumas coletas externas já programadas a mais, para que a gente consiga superar, não muito, mas que ela seja feita de forma mais regular, principalmente nos meses de maior demanda. Como é que funciona essa coleta externa? A nossa coleta externa a gente faz em municípios ou em instituições fora das nossas unidades físicas. Então, ou a gente faz em ônibus, né? No nosso ônibus, mas o nosso ônibus hoje está parado em virtude da pandemia, mas a gente faz parceria com algumas instituições ou com alguns municípios, e a gente leva a nossa equipe até esses municípios e realiza uma coleta nessas cidades ou nessas infraestruturas. Hoje ela é feita toda de forma agendada também. Tudo para garantir a segurança, como você falou, de quem doa e também dos colaboradores. Isso mesmo. E aí agora a gente também está aplicando a coleta seletiva, que a gente vai nessas cidades e coleta exatamente a tipagem da qual a gente está em maior necessidade, visando fazer o quê? Evitar coletar de forma demasiada, né? Porque se a gente coleta muito de uma tipagem que a gente tem em excesso, a gente acaba descartando, o que não é interessante nem para a gente, nem para a população. Então a gente vê o que tem em menor estoque e coleta exatamente daquelas tipagens, a agenda daquelas tipagens e coleta dessas tipagens. Michelin, sei que pode variar um pouco, mas em média, né? De forma geral, normalmente qual é o tipo de sangue que vocês mais precisam? O que mais falta? O que a gente tem mais em utilização, né? E que acaba obrigatoriamente sendo o que mais consome, são as tipagens O, o positivo e o negativo, porque são usados nas emergências, nas grandes cirurgias. Então esse acaba sendo o que mais sai, né? O que mais demanda, principalmente pelos grandes traumas. E as tipagens A também, A positivo e A negativo. Esse porque grande parte da população do nosso estado, ela é também da tipagem A. Então os quatro principais tipos que a gente coleta e que a gente transfunde é A positivo e A negativo, O positivo e O negativo. Durante essa época de verão, com calor, o movimento normalmente tende a cair um pouco. Por que isso? As pessoas estão de férias, estão na praia e aí acabam não tendo mais essa rotina de fazer a doação? Qual é o motivo que leva a essa diminuição? Exatamente, com a época das festas, do verão, né? As pessoas acabam muitas vezes do interior se deslocando para o litoral, né? E aí tendem a aproveitar as férias, as praias e acaba que principalmente nas nossas unidades do interior, acaba diminuindo bastante as nossas doações. Um outro projeto que a gente tem bastante é junto com as empresas, que é o nosso projeto de empresa solidária, onde as empresas levam os seus colaboradores nos hemocentros. Só que como agora no verão é época de férias coletivas, ou muitas vezes diminui bastante o número de colaboradores nas empresas, esse projeto também tende a diminuir um pouquinho. Então é nesse momento que as nossas doações tendem a cair um pouco mais. Quando você fala diminuir bastante, é cerca de quanto por cento? Dá para a gente ter uma ideia? Dependendo da época do ano, chega a cair em torno de 20% a 25%. Então quer dizer, as pessoas que estão nos ouvindo, de repente, essa época de verão, faz um esforço a mais, vai fazer sua doação, porque é fundamental para vocês. Não é verdade, Micheline? Isso, é bastante importante que a gente mantenha regularidade. Isso que é muito importante, que a gente muitas vezes está na televisão, a gente está pedindo, porque o que a gente precisa, como o sangue é um produto perecível, então a gente precisa manter aquele estoque sempre adequado. Então a gente precisa de uma média de 450 bolsas coletadas por dia, para a gente conseguir manter um estoque adequado. Então por isso que a gente precisa sempre estar em alerta, a gente está sempre conversando e conscientizando, que é durante todo o ano, e não somente em alguns períodos específicos, que a gente precisa dos nossos doadores. E quando você fala em 450 bolsas por dia, em média, você está falando de quantas pessoas? Para conseguir essas bolsas todas? 450 bolsas, a gente tem uma estimativa de umas 500 a 520 doadores por dia. Legal, Micheline, a gente vai fazer uma pausa agora, a gente vai para o intervalo, e na sequência a gente tem uma reportagem, então, mostrando como é que funciona todo esse processo, desde a coleta do sangue até a distribuição. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com a Nossa Saúde, hoje falando sobre doação de sangue. A nossa entrevistada é a Micheline de Bias e Guedin. Micheline, em todo o estado, são quantos pontos onde as pessoas podem doar sangue? Aqui em Santa Catarina, hoje, a gente tem sete homocentros, dos principais polos, então, é Florianópolis, Criciúma, Joinville e Blumenau, Lages, Joaçaba e Chapecó, e a gente conta também com duas unidades de coleta em Tubarão e em Jaraguá do Sul. E, Micheline, esses homocentros funcionam em que horários? Os nossos homocentros, eles têm os horários um pouquinho variados, dependendo da realidade de cada região, mas eles tendem a funcionar no horário comercial, aí varia entre 8 da manhã e 18, com algumas variações dependendo da região, e as nossas duas unidades de coleta, que têm um diferencial, que elas funcionam normalmente só no período da manhã, das 8 ao meio-dia. Então, quem está nos assistindo, que quer, de repente, buscar mais informações, pode acessar o site? Qual é? Isso. www.emosc.org.br ou entrar em contato com o telefone do homocentro da região, que aí também pode verificar tanto os horários de funcionamento, quanto se tiver alguma dúvida, critério de aceitação, ou já aproveitar esse contato e agendar a doação. Micheline, a gente vai ver agora como é que funciona todo esse processo, desde a coleta até a distribuição de sangue. O Silvio Batistella, lá do Emosc, ele acompanhou a nossa equipe, e ele vai mostrar para a gente, então, como é que funciona tudo isso. Olha só. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Silvio, eu trabalho aqui no Emosc, no setor de captação de doadores, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito da doação de sangue. Vou mostrar o processo, como se dá, e quero convidar vocês, então, a acompanhar os processos da doação, e entender um pouquinho mais a respeito da doação de sangue. Vamos comigo? Então, pessoal, nós estamos trabalhando com agendamento desde o início da pandemia. Interessante que todos que têm intenção de fazer uma doação de sangue, primeiramente, façam o agendamento da doação. O agendamento tanto pode ser feito pelo telefone, como pelo site do Emosc, através da opção Agenda e Sua Doação. Fazendo o agendamento, chegando aqui no Emosc, você vai se apresentar aqui, então, na nossa recepção, onde você vai se identificar e vai receber uma senha para a doação. Munido da senha que você pegou ali na recepção, você vai ser direcionado aqui para o primeiro andar do nosso prédio, onde você vai fazer o cadastro do doador, que é a primeira etapa da doação. Você vai fornecer seus dados de nome, filiação, endereço e telefones para contato. Terminada essa etapa, você recebe aqui também um formulário, que é a nossa ficha de triagem, que a gente chama, com um questionário com diversas perguntas. Após a finalização do preenchimento desse questionário, você vai ser chamado, então, para a nossa segunda etapa da doação, que é a pré-triagem, onde são verificados alguns sinais vitais, a exemplo de pressão, de temperatura, peso da pessoa, entre outras informações. Finalizada a pré-triagem, dando tudo certinho, o doador vai ser encaminhado, então, aqui para a sala de triagem, onde uma enfermeira vai fazer uma avaliação do questionário que ele respondeu no momento ali do cadastro, que ele recebeu um questionário com várias questões. Ela vai fazer uma avaliação das respostas desse questionário. Dando tudo certo, o doador, então, vai ser encaminhado para a coleta em si, que fica aqui ao lado e vai ficar aguardando a enfermeira vir chamá-lo pelo seu próprio nome. Passado pela etapa da triagem, o doador, então, é encaminhado aqui para a sala de doação para efetivamente fazer a doação de sangue. Lembrar que esse processo todo, desde lá do início do cadastro, que é a primeira etapa da doação, ele dura em torno de 45, 55 minutos. Certo? A coleta de sangue em si, ela é bastante rápida, em termos de 7 a 10 minutos, mas o processo como um todo, ele demora em torno de 45, 50 minutos. Então, eu me chamo Vinícius Cardoso, eu moro em Antônio Carlos, daí eu vim para Floripa hoje, eu sabia que tinha mosca aqui, e eu sempre tive vontade, só que eu nunca tive tempo, daí hoje estava aqui perto, daí como eu vim aqui, me tiraram as dúvidas, falaram que era bem rápido, daí resolvi doar sangue, daí estou aqui doando sangue. Para finalizar, então, o processo da doação, que iniciou lá no cadastro, passou pela pré-triagem, triagem, pela coleta, o doador então encaminhado aqui para a sala de lanche para fazer um pequeno lanche antes de retomar as suas atividades normais. Além de Florianópolis, nós temos unidades nas cidades de Joaçaba, Chapecó, Lages, Blumenau, Joinville e Criciúma. E contamos com duas unidades de coleta nas cidades de Tubarão e Jaraguá do Sul. Vocês conheceram um pouquinho de como se dá o processo da doação, todas as etapas da doação, e o que a gente quer deixar agora é um convite para você que tem vontade de realizar uma doação de sangue, que já é doador, mas está um pouquinho afastado do Hemocentro, que venha até uma das nossas unidades para fazer uma doação. lembrando que a gente está trabalhando com agendamento desde o início da pandemia, o agendamento pode ser feito pelos nossos telefones ou pelo nosso site. Depois, só comparecer no horário e dia marcados para fazer a doação. Nesse momento de pandemia, a gente precisa muito das pessoas para que a gente consiga manter um estoque sempre em níveis considerados ideais para o atendimento de hospitais e clínicas de todo o estado de Santa Catarina. Venha fazer a sua doação. Michelin, a gente viu aí na reportagem como é que funciona todo esse processo da coleta de sangue e deu para sentir, deu para ver, que é um processo muito seguro, mas ainda assim há algumas pessoas que têm receio. Qual é o maior medo delas, normalmente? O principal medo do doador é a doação em si, o processo da agulha, porque a agulha é um pouco calibrosa, então eles têm um pouquinho de medo na hora da doação e agora com o Covid que se tem um pouquinho de receio, né? Mas o processo é totalmente seguro, as meninas são muito profissionais, então pode ficar bem tranquilo que o processo passa bem rapidinho, não dói tanto, o processo é muito fácil e muito rápido. Como eu já falei, eu já doei sangue, então posso dar meu depoimento, realmente não dói tanto assim, a gente é uma picadinha rápida, realmente as meninas dão toda a atenção, são super profissionais, super carinhosas, né? E fora que a gente sai de lá, meu Deus, que coisa boa, né? Eu fiz um bem para tantas pessoas, porque só relembra para a gente, Michelin, a pessoa que doa, né? Ela ajuda quantas outras pessoas? Em média, um doador pode ajudar até quatro pessoas, a gente consegue fracionar em até quatro hemocomponentes diferentes e pode ajudar quatro famílias, quatro vidas diferentes, isso é muito importante. E aí reforça também a importância, né, Michelin, desse ato, de sair da sua casa, de se programar para isso, ir lá e doar sangue. É muito importante, porque a gente pensa que é uma pessoa que a gente salva, mas na realidade pode ser um filho, é uma mãe, é uma família, é toda uma família que a gente ajuda, é a comunidade inteira que a gente está ajudando. Então, é um ato de amor, é um ato de solidariedade, é um pouquinho da gente que a gente, que se passa para os outros e é a vida que a gente espalha dentro da comunidade. A partir do momento que é feita toda essa coleta, vocês retêm as bolsas lá, armazeram todo esse produto e como é que é feita a distribuição, por exemplo, hospitais procuram vocês, como é que é? Depois que as bolsas são testadas, elas passam por testes para garantir que esse sangue é seguro, que está tudo ok, conforme dentro da legislação preconizada, ele fica disponível para os hospitais ou para os nossos ambulatórios. Dentro da necessidade, os hospitais conveniados, eles vêm até o Emosc, qualquer uma das nossas unidades, eles repassam para a gente o quantitativo que eles precisam e a gente fornece de acordo com o necessário, principalmente nesse ponto nos hospitais maiores. Os hospitais menores já vêm com a amostra do paciente específico, a gente faz todos os testes e já libera as bolsas específicas para aqueles pacientes. Além disso, a gente tem em cada hemocentro os nossos ambulatórios, então o Emosc também atende os pacientes que são atendidos internamente e realizam as transfusões aqui dentro também. Então a gente fornece bolsa para fora e a gente transfunde as bolsas que a gente coleta dentro do Emosc também. Já teve caso de, por exemplo, um hospital pedir sangue para vocês e vocês infelizmente não terem o produto para fornecer? Já, infelizmente sim. Ah, que triste. E aí como é que faz? Aí a gente remaneja dentro do Estado, a gente verifica a urgência dos casos, a gente em situações onde o estoque está mais crítico, a gente conversa com os hospitais, é emitido um alerta, então a gente faz priorização, suspende atendimentos que não sejam mais emergenciais e vai monitorando esses agendamentos para atender principalmente em situações que são críticas. Então, isso às vezes a gente tem que manejar entre o estado crítico dos pacientes e fornecer para aqueles que são mais urgentes. Então, para evitar que isso aconteça, que as pessoas realmente se conscientizem da importância de doar, e aí quem é que pode ser um doador de sangue? A doação de sangue ela é bastante segura, mas a gente tem alguns requisitos que visam a segurança do receptor do paciente, mas também a gente tem alguns itens que são para a segurança do doador. Então, o doador precisa ter acima de 50 quilos, descontando o peso das vestimentas, então precisa ter em torno de uns 52 quilos, precisa estar saudável, isso é bastante importante, não apresentar sintomas gripais ou febre, ter dormido bem na última noite, estar alimentado, porém sem uma alimentação muito rica em gordura, a vacinação é importante verificar no site qual a vacina que fez, porque dependendo da vacina ela tem algum tipo, algum período de inaptidão que você não pode doar, geralmente varia entre dois e sete dias, mas é bastante importante consultar, e aí os demais procedimentos, porque existe alguns tipos de cirurgia, endoscopia, tatuagem e piercing, né, que tem alguns dias de inaptidão, então é bem importante consultar o nosso site, que lá a gente tem especificado quantos dias esses doadores não podem doar e ver naquilo que você se encaixa e se tem alguma dúvida, a gente tem um fale conosco no nosso site ou pode entrar em contato por telefone com uma das nossas enfermeiras. Ah, tá. E vocês fazem também a captação de plaquetas, hemácias e também fazem cadastro para doação de medula óssea, conta um pouquinho para a gente. Sim, a gente faz, além da coleta do sangue habitual, né, a gente faz a coleta de alguns tipos de sangue raro ou fenotipado, né, que são para pacientes específicos que precisam de algum tipo de bolsa específica, então a gente faz a captação desses doadores, a gente identifica eles na população e a gente faz esse chamamento, essa convocação, a gente também faz a coleta de plaquetas por aférise, que aí, na realidade, é uma coleta um pouquinho diferenciada, que ela leva um pouquinho mais de tempo, onde a gente coleta só a plaqueta do doador, então ele vem, coleta a plaqueta e o restante é devolvido para o doador e, além disso, a gente também faz a coleta da amostrinha para cadastro de doadores de medula óssea e isso é bem importante a gente ressaltar que no ano passado a gente teve uma mudança na legislação, onde a gente diminuiu a idade máxima para o doador, né, para fazer esse novo cadastro, onde agora são 35 anos, então novos doadores, novos candidatos a doadores de medula óssea podem fazer o seu cadastro até 35 anos de idade, pode comparecer em um dos nossos hemocentros e realizar o seu cadastro. Olha aí, agora, Michelle, a nossa entrevista vai encerrando, eu queria que você deixasse um convite aí para as pessoas, né, comparecerem aos hemocentros, fazerem as suas doações. O hemocentro está sempre de portas abertas, a gente convida toda a população, quem não conhece o processo, venha conhecer, é um processo seguro, é rápido, é indolor e faz muito bem para a pessoa, não só para a pessoa que você está ajudando, mas para o próprio doador. Geralmente, quem vem uma vez volta sempre, né, porque faz bem para a alma e a gente convida aqueles nossos doadores de repetição que estejam sempre conosco que a gente precisa muito de vocês. Então, a gente só está aqui hoje por vocês e para vocês. Como você deixou bem claro durante a entrevista, é um processo seguro, rápido, fácil, né, e que, gente, ajuda a salvar vidas, né, então, por que não? Né, Michelle? Isso, por que não vir ajudar quem precisa se você pode, se você tem um pouquinho do seu tempo livre, participe, venha num dos nossos hemocentros ou numa das nossas coletas externas se for possível, participe e ajude o Emosc a ajudar tantas pessoas. É isso aí, fica o convite então, Michelle, muito obrigada pela participação aqui no Nossa Saúde por trazer tantas informações importantes. Obrigada. A gente agradece bastante a oportunidade e a gente está sempre à disposição para ajudar, para contribuir, para esclarecer e para conscientizar todo mundo da importância desse ato. E da mesma forma nós, conte conosco. E assim vamos encerrando Nossa Saúde a você, obrigada pela participação, a gente se vê na próxima, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho